Um copo de cerveja, debruçado sobre a mesa, o copo era minha companhia Garçom, desce mais uma, um porre de espuma, eu vou beber até raiar um dia Desculpe meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje chora a falta desse amor Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje chora a falta desse amor Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato Beijo amigo, este rosto, é a razão do meu discurso, é a moça dessa foto, três por quatro Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato Beijo amigo, este rosto, é a razão do meu discurso, é a moça dessa foto, três por quatro Beijo! 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 Legenda Adriana Zanotto